Dona Tela 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 Tela Dona 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 Tela Tela Dona 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 Tela Tela Dona Tela Tela Dona Tela Dona Tela Tela Dona Tela Tela Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 Dona Tela 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 Testa Conheceu caras normais, mas nada demais, pois ninguém te faz. Mulher, como eu te fiz, agora vem ligar pra mim. Agora chora aí, com seu pote de Nutella. Sem ter ninguém pra ver novela junto, vejando caras que não tem assunto. E agora chora aí, com brigadeiro de panela. Sem ter ninguém pra ver sua série junto. Eu te amei muito, mas eu não sou burro. Esquece e segue o seu rumo. Se entregou o rumo de ilusões, falsos amores. Conheceu caras normais, mas nada demais, pois ninguém te faz. Mulher, como eu te fiz, agora vem ligar pra mim. Agora chora aí, com seu pote de Nutella. Sem ter ninguém pra ver novela junto, vejando caras que não tem assunto. Agora chora aí, com brigadeiro de panela. Sem ter ninguém pra ver sua série junto. Eu te amei muito, mas eu não sou burro. Esquece e segue o seu rumo. É, Sussê! Vamos embora! Coladinho, 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 coladinho. Vai, Pizzerão! É, 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 é. Já faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Eu te mando mensagem, você me saluda, mas você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar. Então desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Sucesso aí! E faz uma semana que eu tô te ligando, mas você não me atende. Eu te mando mensagem, você me saluda, e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar. Então desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou embriagar. Então desce mais uma moda, que hoje eu vou embriagar. Então desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Eu vou embriagar. Meu parceiro, lindo anotações. Adão em linha, meu brother. Bora Marcos Florestal. Bora Marcos, bora Maikinha. Rocha aí, menino. Sucessário. Fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar. Me fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar. Hoje eu vou pra balada, não quero saber de nada, quem comprando é você. Cheguei em casa na velada, acabou toda sonhada, tá doidinha pra fazer. Me fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar. Me fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho. Vai! Uh! Acero Júnior! Coleirão tá com nós, coleirão. Fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar. E fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar. Hoje eu vou pra balada, não quero saber de nada, quem comprando é você. Cheguei em casa da pelada, tá doidinha pra fazer. Me fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho eu vou te amar. E fala com o papai o que você quer, fala com o papai o que você quer. Sem amor eu vou te dar, sem carinho. Vem! 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 É pizerão aí! Vai tocar nos quaredões! Vem! 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 Eita, pizerão! Você tá tão, tão linda com esse rabetão no chão da tão, tão, tão Meu simbondão da rabetão, tão, 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 show da rabetão, tão, tão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Tá rabetão, tão, 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 no chão da rabetão, tão, 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 no chão da rabetão, tão, 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 Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Tá rabetão, tão, 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 tão no chão Tá rabetão, tão, 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 tão no chão Eu sou nem aí, eu sou nem aí Quero beber, eu quero me divertir Eu sou nem aí, eu sou nem aí Eu vou virar bicho do mar pra comer vocês tudinhos Eu vou virar bicho do mar pra comer o Danilinho Eu vou virar bicho do mar pra comer o Danilinho Sucesso! Alô Gabi, olha a Vilaza, rocha, tamo junto, hein? Olha a Lute! Parceiro Zé Filho, bala lugar nenhum O Revaldo Motora O Macombeira, Macombeira, Macombeira... Eu sou nem aí, eu sou nem aí Eu sou nem aí, eu sou nem aí Quero beber, eu quero... O Macombeira, Macombeira... Macombeira, 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 macombeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Quero beber, quero me divertir Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou virar bicho do mar Comer vocês tudinho Com ele primeiro tadinho Com ele primeiro tadinho Vou virar bicho do mar Comer vocês tudinho Com ele primeiro tadinho Com ele primeiro tadinho Macombeira, 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 macombeira Macombeira, 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 macombeira Me cobrou uma obrigação Se tá leve, me cumpri uma obrigação E tu quer vir, vem, vem, quer vir, vem, vem Olha na casa do Zaza, eu aprendi a ler Na casa do Zaza, eu aprendi a ler O ABC, o ABC, o ABC O ABC, o ABC, o ABC, o ABC, o ABC Moving to Zaza, eu aprendi a ler Fá que não seποιou retransett Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Sucesso pra galera Gebertina Almeida Em nome de Barra da Deusona Tamo junto É o piseirão do canró, Juntinho com o borrão zoeira Danilo, Jair, Brunão O chufão, meu carlinho, só que é o piseirão vivaço Ei, maraxi, ei, mara Eu sou o carnafão, eu sei, eu ainda sou de molequete De bolete esmantelada, e dança inteira como a gente Quando eu tô no forró, eu não dou mole pra ninguém Com essa porra do Nordeste É forró, pachaça, sai, mulher Fora dançando, deixa eu megana Para dançando, dançandozinho Para dançando, devagarinho É pra lá vai, é pra lá vem Fora dançando, deixa eu megana Para dançando, dançandozinho Para dançando, devagarinho É pra lá vai, só que é o piseirão do forró Eu sou o carnafão, eu sou o carnafão, eu gosto de molequete E mulher desmantelada, e dança inteira como a gente Quando eu tô no forró, eu não dou mole pra ninguém Com essa porra do Nordeste É forró, pachaça, sai, mulher O nome dele é cabeça, MW Motos! 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 E meu papai quer fazer, E meu papai quer te amar! E meu papai quer te amar! Puxei meu carlinho! E a piseira é o que vai! Puxei meu carlinho! E meu papai quer te amar! E meu papai quer fazer, E meu papai quer te amar! E a piseira é o que vai! Puxei meu carlinho! 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 Puxei meu carlinho!